Olha que bacana, este empresário mineiro, nome dele Anderson Franco, inaugurou na semana passada um imóvel que está sendo chamado lá na cidade mineira de a maior casa de Minas Gerais. Também mudera com 6.550 metros quadrados, essa mansão tem quatro andares, tem um heliporto, colunas romanas, uma suíte de 180 metros e com piscina com fundo de vidro. O teto lembra a Café La Cistina e muito dourado. As escadarias da entrada foram todas elas inspiradas num hall de um hotel dos Emirados Árabes. A casa do empresário Franco, ela fica na cidade de Itatinga, Minas Gerais, no Vale do Rio Doce. E tem até um vídeo promocional com vários detalhes dos cômodos, divulgado pelo próprio Franco. Nas imagens tem também ele entrando em um dos seus heliportos, um Porsche vermelho que dá o ar da graça. Este empresário mineiro tem cerca de 170 empresas de ramos variados, de tecnologia de informação a odontologia, que é acionista também do cartão de todos e gere ainda uma contabilidade de empresas de todo o país. Políticos de matizes distintas, eles compareceram nesta inauguração que ocorreu na semana passada, de PT a PSD. Jornalistas da imprensa da região também foram convidados para o evento da inauguração. Emocionado, Franco disse que deve muito à cidade que o recebeu há décadas atrás e disse se tratar de um sonho. Ele chegou à cidade há 17 anos e conta que nada tinha, morava num barracão. Ele disse que veio de uma família extremamente humilde, nasceu na zona rural em Itatinga e encontrou a acolhida para fazer a sua vida. Contou ele, o Anderson Franco, que se orgulha muito de ter empregado mais de 400 pessoas durante quase os dois anos de duração da obra. E um dos propósitos, diz o empresário, é receber colaboradores e sócios de suas empresas a cada três meses. Show, né? Repórter Milton Santos para o canal NBS. Repórter Milton Santos para o canal NBS.